Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Butchá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Ao longo de todo o ano, o Hemocentro do Rio Grande do Sul, junto com as unidades regionais, solicita doações para garantir os estoques, principalmente nos períodos festivos e feriados. A população pode participar da campanha de solidariedade comparecendo ao Hemocentro de Porto Alegre, na Avenida Bento Gonçalves 3722, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, ou as unidades municipais do interior. Para ser um doador, é preciso estar em boas condições de saúde, apresentar documento oficial de identidade com foto, ter idade entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, não estar em jejum, ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores e não fumar pelo menos 2 horas antes. Ajude a salvar vidas! Doe sangue!